Fala galera, bem vindos ao canal de Anibalogames ai, então vamos ai a mais uma game play do jogo aqui Trafic Raider, sei lá como se diz esse nome ai, que eu não sou muito bom no inglês, mas vamos iniciar aqui nossa carreira ou como alguns dias modo campanha, deixa eu iniciar essa fase aqui, missão 10, vamos ai acelerar loucamente pela cidade A missão ai é acelerar a chegada, antes do tempo acabar, nossa foi abatido Essa moto aqui tem uma velocidade de 142 km por hora Nossa, pô cultura, não vi o espaço, vi na hora errada E o ruim aqui, estou jogando aqui usando BlueStake App, emulada de Android E fica meio zoado jogar nele, porque tem que jogar aqui na setinha Vamos iniciar de novo aqui, que agora eu passo Arregando ai, bora lá Deixa aqui já para dar um Deixa eu ver Olha lá Olha só que eu sou de embaixo Deixa eu ver Ahhh Ahhhh Bis Não dá Não, não A stolica O que é isso? é mas 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 agora 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 E agora, eu não vou dar um barulho Eu não vou dar um barulho, eu não vou dar um barulho o 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